A primeira etapa aconteceu em Ilha Bela e nesta etapa em Búzios serão quatro dias de disputa, com até três regatas diárias. Aqui em Búzios, com essas condições de mar e de vento, os barcos atingem ótima velocidade e uma velejada sensacional. E essa terceira temporada traz uma novidade, um veleiro só de meninas. Quem comanda essa tripulação é Martini Grael, filha de Torben Grael, um dos maiores nomes do esporte no mundo. A mulherada toda estava super animada, porque é muito gostoso velejar aqui em Búzios, com onda pra caramba, a gente se divertiu. E as meninas esbanjam beleza, talento e trabalho em equipe. Você tem que ter muita comunicação no barco, entre as tripulantes, só que tem que ter cuidado pra não ter muita gente falando cruzado também e não se atrapalhar. E nesta equipe 100% feminina, mãe e filha são parceiras. Muito bom ver minha filhota lá de manhã do barco, enfim, no comando lá do barco. A tripulação muito feliz, todas muito entrosadas. Detentor de cinco medalhas olímpicas e considerado o melhor velejador do planeta em 2009, após a conquista da maior regata Volta ao Mundo, Torben fala da expectativa da etapa em Búzios. O barco está melhorando de performance, a gente está acertando um pouquinho a regulagem aí, vamos ver se amanhã a gente melhora mais um pouco. Tchau, tchau.